Que bem que se viaja neste carro. Obrigado, minha saga. Já fomos ultrapassados por três tup-tup. Nem os vês. Com este retrovisor vejo tudo. Vejo a tua careca. Vamos acabar com esta rebaia-fada, é? Para o carro! Era isto que eu queria. Foi espiar a vizinha quando ela se vai deitar. Não! Cenas de Família. Quinta.